Olá, por que alvenaria de 9 cm não pode ser utilizada em prédios? Muitas vezes você vai ver obras prediais onde está sendo levantada alvenaria de 9 cm e é um problema grave isso. Por quê? Primeira questão, proibição normativa. No caso de alvenaria estrutural, é obrigatório em qualquer edificação a partir de três pavimentos, seja um obra predial, o uso de alvenaria de 14 cm ou mais. Eu sou engenheiro de concreto armado, sou projeto de concreto armado. Ainda assim, você até poderia trabalhar com alvenaria com menos de 14 cm e se deixá-la exposta, mas se for uma alvenaria para esconder os pilares, ela deve ter no mínimo 14 cm e em qualquer carga considerável predial, vai precisar de um pilar de 19 cm, consequentemente para esconder um pilar de 19 cm ou de 20 cm ou de 2 cm, no caso do largamento, vai precisar de um alvenaria de 19 cm, ok? E a NBR 6118, desculpe, ela exige um pilar de pelo menos 19 cm ou com uma majoração de 14 cm, exceto, claro, em obra de um ou dois pavimentos que poderia ser usado em pilares menores, mas nesse tipo de obra é feito alvenaria amarrada e não concreto armado. E daí é só um dimensão maluco achar que é pilar executando alvenaria amarrada, tá? Mas, próxima questão, você vai falar, tá? Ok, se eu quero esconder o pilar, eu tenho que trabalhar com alvenaria espessa, mas eu posso deixar os pilares aparecendo, ok? Eu posso fazer um pilar de 25 cm de largura, um pilar de 30 cm de largura, um prédio alto, pode ter um pilar desses tranquilamente, mas ainda levantar uma alvenaria de 9 cm e deixar o pilar aparecendo. Coloco numa alvanderia e esse pilar coloco num banheiro, num lugar que não vai ter tanta circulação e não é um problema. E a questão é, ainda não. Por quê? Porque a NBR 16868, que foi lançada em 2020, fala o quê? Que em paredes com flexão oblíqua, deve ser considerado o momento do ator fora do plano que pode ser gerada a depilação de vento, ok? Ela tem o item anexo aqui, ó, painel sobre ação lateral fora do plano, tá? Que os esforços são calculados de algumas maneiras, tá? Ou com uma grande equivalente, tá? Mas que deve ser verificado. O que que significa na prática? Significa o quê? Que a NBR 16868, que já é válida desde 2020, exige que paredes, mesmo uma parede de defetação, afinal a norma fala de qualquer parede com ação lateral fora do plano, devem ser dimensionadas para os esforços de vento, ok? E ela traz formulários para o dimensionamento dos esforços de vento. E ela cria regras para o dimensionamento dos esforços de vento, tá? E isso inclui, claro, paredes de vedação externas em prédios de concreto armado. E daí você me pergunta, tá, mas de parede de 9 não resiste vento? Se fizer uma venaria de 9 centímetros, será que ela não vai resistir o vento? E a questão é, o manual de práticas do IPT, que é um manual sobre levantamento de venaria de vedação, que é um manual antigo, mas que era o mais usado até 2020 para determinar o comprimento de uma parede de fachada, falava o quê? Primeiro ele falava, não é recomendada a venaria de 9 centímetros em fachadas. Essa é a primeira questão, tá? Quando a gente vai procurar pelo manual de IPT aqui, ó, usando um bloco de 9 centímetros, o caso a gente chama bloco, poderia ser o tijolo, ok? E uma parede de fachada, ele nem permite uma parede de fachada em alvenaria de 9 centímetros, ok? E tirando isso, bom, com a venaria de 11,5, ele permite uma parede de fachada com até 4 metros de largura, ou até 3 metros de altura, se o pé direito for alto, se o comprimento for maior, já não vai. 14 centímetros, o comprimento um pouquinho maior, um comprimento um pouquinho maior, 19, um pouquinho mais, um pouquinho mais, ok? Além disso, ele cria duas regras bem críticas, que é o quê? Em nenhuma hipótese, as paredes de vedação têm revestimento, lembrando, a parede de vedação não é, ah, eu tenho uma parede de 15 porque o arquiteto desenhou 15, não. É a parede da espessura do bloco, então, se o bloco tem 14 e o arquiteto desenhou com 15, é 14. Se o bloco tem 9 e o arquiteto desenhou com 15, é 9, ok? Não importa o que o arquiteto desenhou, ela tem que ser a espessura do bloco, não pode contar reboco também. Mas a questão é, não pode ter uma esvoteia nunca acima de 30, ok? Então, geralmente, seguindo essa regra base também. E, paredes com a altura da tabela 7, eu vou trabalhar com um bloco de 11,5, então, né? Porque daí eu posso trabalhar 3 metros de altura, 4 metros de largura, se não tiver nenhum plano afastado, posso trabalhar com um bloco de 11,5. Ah, só que é outra questão. Isso é só para levantar uma parede de 11,5? Não. E aqui entra o item. As paredes com as alturas da tabela 7, que é a tabela acima, deve compreender, no mínimo, uma cinta de amarração à meia altura. Ou seja, se eu for levantar uma parede de 3 metros de altura, 4 metros de largura, e tecnicamente vai ficar no limite de blocos de 11,5, eu não posso só levantar uma parede de 3,4, não, eu tenho que levantar uma parede de 3,4. Quando eu chegar em torno de 1,45 de altura, eu tenho que passar uma cinta de fora a fora, na meia altura, ok? Armada com 2 ferros de 8, poderia colocar tipo uma cinta de 5, 6 de altura, com 2 ferros de 8, ou 4 ferros de 2,3, fazendo um quadrado. Ou de acordo com o cálculo do projeto. Por quê? Porque tem que ser calculado no projeto de vedação. A IPT já cria isso, ok? E acima disso, dá algumas regras específicas, né, para te ensinando como venerência estrutural, que é o que é seguido hoje sempre, beleza? Mas a gente já tem essa regra que parede 9 nem pode ser usada em fachadas, ok? Mas, agora entra a questão. Se a gente vai fazer engenharia, a gente não vai seguir tabelinha básica genérica, não, a gente vai dimensionar, ok? Então, a questão é que a NBR de 1868 vai ter algumas regras de cálculo. Primeiro, que o W, a gente vai considerar 1.5W vezes FTD. Então, o W a gente pode majorar em 1.5, ok? A gente multiplica isso pelo FTD, que é a resistência à tração da argamassa, porque a alvenaria, sendo um material similar a concreto, a tração gera uma falha muito antes da compressão, e sendo a argamassa o ponto frágil, falha na argamassa, não no bloco, ok? E a flexão vai ser primariamente horizontal, afinal, uma alvenaria de vedação vai estar solta no topo. Eu não posso levantar uma parede até chegar na viga, não posso usar a parede de forma, porque senão não é concreto armado, é alvenaria amarrada, ok? De um instrumento totalmente diferente. E, consequentemente, ela tem que suportar uma flexão horizontal ou uma flexão diagonal, né? Pelo HE, pelo NBR 1768, mas geralmente flexão horizontal, não sei o que dizer, um pano muito largo. Mas a questão é, calculando isso, eu chego que uma alvenaria de 9 cm vai ter um momento resistente entre 2 e 5 cm. Eu vou para uma alvenaria de 14, vai de 4,9 a 12, ok? Perceba que quanto mais a alvenaria, maior a resistência dela na flexão, normal, tá? Mas para que importam esses valores? O que significa? Significa que é quanto que a alvenaria resiste na flexão, como se ela fosse uma laje na horizontal, ok? Na prática, claro, o que eu tenho que saber é o comprimento do pano máximo. Então, eu vou demonstrar um exemplo com 100 kgf por metro quadrado, que é uma carga de vento normal. Se for uma outra carga de vento, você tem que recalcular isso, mas é um exemplo. Ok, você tem que calcular o CPI médio, qual que é? Calcular a carga de vento básico, multiplicar tudo, encontrar a carga de vento específica para o seu caso. Mas a questão é que uma parede de 9 cm, com uma argamassa comum de até 3 MPa e meio, que vai dar um FTD de 0,2 MPa, seria no máximo uma fachada de 1,80 m de largura. Se eu tenho um pilar a mais que 1,80 m do outro, já não vai, ok? E o que vem em dois valores, por quê? Porque o primeiro valor é uma execução porca, que infelizmente é muito comum no Brasil, que é o que? Levanta as paredes lá, chega entre os pilares e vai levantando a ventaria normal, sem se preocupar com a ligação com os pilares. Já aqui, do lado direito, é uma ventaria com ferros cabelo adequados, que tem muito engenheiro aí formado que não sabe o que é um ferro cabelo. Mas, é uma ventaria com ferros cabelo, dentro do espaçamento limite, verificado para o momento ator resistente, tem que ser verificado o ferro cabelo, não é para fazer de qualquer jeito, ok? Já que eu quero utilizar uma ventaria, eu vou usar de um instrumento adequado. E aí, eu consigo, basicamente, dobrar o momento ator resistente e aumentar o espaçamento de 40%. Mas, mesmo assim, com uma argamassa até 3,5 MPa, estou falando de, no máximo, 1,80 m. Ok, eu troco com uma argamassa de 3,5 a 7 MPa, uma argamassa com resistência média adequada. Eu posso chegar até 2,55 MPa, ainda é pouca coisa, ok? E mesmo com uma argamassa de mais de 7 MPa, que seria um absurdo trabalhar com um bloco de 1,5 MPa, seria 2,85 m. É muito pouco, ok? Se eu tenho um espaçamento de 4 metros entre os pilares, eu estaria falando de uma ventaria de 14, no mínimo, ok? Ou, dependendo do caso, eu até consigo calcular o HE, lembrando que eu tenho que considerar a parede na vertical em balanço, afinal, não tem conexão no topo. E, dependendo do caso, eu consigo, quem sabe, justificar um pouquinho mais, precisar uns 4 metros, 4 metros e 10, com uma ventaria de 1,5, mas eu vou estar muito limitado. Ok? Um praia de 14, eu consigo justificar uns 4,5 metros, eu tenho que ser até uns 5 metros, mas eu vou estar limitado. O nosso disso tem que ser uma ventaria de 19, ok? E perceba que a ventaria de 9, ela não tem como eu trabalhar com um pilar a cada 2,5 m, é um absurdo. Em muitos pilares, não vai funcionar. E entra a questão que, para panos usuais de 4,6 m, eu ventaria de 14, ou ventaria de 19, ou, com muita sorte, se não tiver janela, se não tiver porta, eu poderia considerar 11,5. Mas é difícil conseguir justificar isso aqui, beleza? Tá? Então, possíveis soluções. Porque a gente tem algumas soluções diferentes para aplicar aqui. Uma possibilidade é trabalhar com a ventaria armada mesmo, pelos critérios da NBR 16868. Ok? Eu trabalho com a ventaria armada, só que eu tenho que ter cintas a cada 6 espessuras. Então, imagina uma ventaria de 9 cm. Bom, 9 vezes 6, 54. Então, a cada 54 cm, eu tenho que ter uma fiada de armada. Ou seja, eu precisei, tipo, levantar duas fiadas de alvenaria. Imagina uma alvenaria de 9 por 19, que é o baiano comum. Duas fiadas de alvenaria, uma cinta. Duas fiadas de alvenaria, uma cinta. Duas fiadas de alvenaria, uma cinta. E você deve... Imagina, meu Deus do céu, eu vou ter uma cinta a cada meio metro, eu tenho que colocar 5 cintas, 6 cintas, em uma alvenaria normal. É um absurdo. Pois é, então, meio que está descartado isso com a alvenaria de 9. Com a alvenaria de 14, isso muitas vezes é feito em galpões. E muitas vezes pode funcionar. Tá? Se eu tenho um galpão, por exemplo, se eu passar entre 6 metros, ok? Eu poderia ter uma alvenaria de 19, ou eu poderia ter uma alvenaria de 14 armada. E deve ser uma alvenaria pequena ainda, mas eu posso passar a cada 80 cm, porque é 6 espessuras, 14 vezes 6, 34. Então, cada 4 fiadas, por exemplo, se eu for trabalhar com um bloco, por exemplo, eu tenho que ter três fiadas normais, um bloco canaleta, três fiadas normais, um bloco canaleta. Mas, assim, é bastante armadura. Ok? Outra possibilidade. Trabalhar com a alvenaria externa mais espessa e a alvenaria interna fina. Por exemplo, voltando para o tijolo baiano, tijolo 9, 19, 19. Eu posso levantar os tijolos em pé na parte interna, ou seja, os tijolos de 9 na parte interna, mas de 19, ou seja, tijolos deitados na parte externa. Isso é uma coisa muitas vezes feita. Claro, isso tem que ser planejado no projeto estrutural. Ok? Até porque quando o engenheiro lançou uma carga de parede, quando ele construiu uma carga de parede, ele deve ter considerado uma certa espessura de bloco, porque senão ele está chutando. Se ele estava chutando, não precisava de engenheiro, precisava de jogador de futebol. Ok? Agora, outra possibilidade. Trabalhar com proteção, ou seja, proteção horizontal, tecnicamente. Por quê? Porque na parede horizontal, comprimindo a parede horizontalmente, gerando compressão, reduzindo a tração e permitindo ele afinar a parede um pouco. Só que proteção vai ser um sistema caro, porque, lembrando, proteção não é mágica, é só um sistema de gerar compressão. Ok? Porque eu pego cabos e comprimo, esticando os cabos eu comprimo o elemento interno. É possível afinar um pouco a alvenaria, mas é uma coisa muito rara de realmente ser feita, porque vai aumentar o custo consideravelmente, né? Aplicar a proteção. Mas, se você sabe do segredo místico da proteção, que é, proteção nada mais é do que aplicar compressão, você pode usar esse segredo místico da proteção para aplicar uma compressão natural, chamada de gravidade, na parede, usando uma alvenaria estrutural. Porque quando a gente trabalha com alvenaria estrutural, primeiro que, se eu vou ter que trabalhar com pelo menos 14 espessores de qualquer jeito, eu posso usar uma alvenaria estrutural de 14. Mas, o segredo místico da alvenaria estrutural é o quê? Que ela vai estar conectada no topo, que ela não vai ficar solta no topo, porque ela vai receber carga, e aí ela vai ter um comprimento de flambagem menor, permitindo, quem sabe, ter uma alvenaria mais fina, ou, claro, respeitando o mínimo de 14. Ou, e antes da questão, ela vai, além disso, ter uma carga de compressão, e a carga de compressão vai fazer o quê? Vai comprimir, vai protender a alvenaria, porque ela vai aplicar a compressão, vai reduzir a tração. Então, isso vai aliviar drasticamente os esforços da alvenaria. Tanto que, muitas vezes, um prédio que pode precisar de alvenaria de 19 de flambériação, estrutural, talvez, uma alvenaria de 14 não seja adequado, porque a gente aproveita um material mais resistente, a gente aproveita a compressão, a gente aproveita uma conexão melhor, uma flexão menor, melhor, ok? Ou, claro, eu posso reduzir o pé direito, teríamos um prédio com 2,60 de andar a andar, é uma possibilidade, mas é uma possibilidade mais cara, ou aumentar a altura das vigas a ponto de reduzir a altura do pano da parede, proporcionalmente, mas também é uma possibilidade mais cara, ok? E, por questão final, se você busca aprender como administrar paredes na flexão, algo que é obrigatório, não é uma sugestão, é obrigatório, desde a publicação da NMES 16868, ok? E que qualquer projeto estrutural completo deve abordar, eu abordo de um ensinamento de paredes de vedação também dentro do curso de paredes estrutural. Claro, se você não está se preocupando em entregar um projeto estrutural completo, você só quer entregar o mínimo adequado, é o mínimo necessário, ok? É só o que o EBR aquilo gera, beleza? Continua entregando o mínimo, continua ganhando o mínimo, continua sendo engenheiro mínimo, mas a questão é, você está buscando aprender a entregar o projeto de mais qualidade para o seu cliente, buscar a melhor alvenaria para o seu cliente, porque, mal ou bem, seu cliente vai, alguém vai ter que determinar no projeto estrutural qual que é a espessura da alvenaria. Quem que é a melhor pessoa para escolher isso? Eu acredito que seja o engenheiro da estrutura, não acredito que seja o pedreiro, eu não acredito que seja quem vai comprar o tijolo, eu acredito que seja a pessoa que vai, dimensionar, vai verificar aquela alvenaria, ok? Então, seria um engenheiro estrutural, porque é ele que entende da estrutura, ok? Dentro do meu curso, também eu abordo o dimensionamento de uma obra do início ao fim, assim como o dimensionamento de vários outros elementos que surgem em obras mistas, por exemplo, a alvenaria de vedação entre vários outros fatores, tá? Eu também possuo cursos em vários outros sistemas estruturais, todos os meus cursos vão estar aí abaixo na descrição do YouTube, tá? Mas lembre, quer trabalhar com uma estrutura predial? Então, a gente vai ter regras limitando, tanto o manual do IPT quanto o NBR de 6.868 vão te impedir de trabalhar com uma alvenaria de 9, ok? Você tem que trabalhar com uma alvenaria mais despesa, ela deve ser dimensionada, aqui eu usei um exemplo, mas sim, tem que ser ajustado para cada caso, ok? Tem que ser verificado, coeficiente de segurança e tudo mais, tá? Mas, essa é uma questão crítica que a gente tem que analisar, e que, se não analisar, a gente está continuando aquela ideia, né? De entregar o mínimo, e que, consequentemente, vai gerar a ideia de quê? Você é um engenheiro mínimo, que vai receber o mínimo, beleza? Mas, por enquanto, seja isso então, e até a próxima.